Tarde demais. Eu venci esse jogo. Nesta sexta, oito e meia da noite. E o chip de milhões está aí, Roger e Tânia. Muita gente não sabia que Tânia era do mal. Tânia já fez cada coisa e vai sair à tona agora na novela. Então vai descobrir todas as coisas que aconteceu de ruim na vida dele. E foi por conta da Tânia que estava espionando ele bem antes de namorar com ela. Amando de Roger, ela vai se dar mal. E vai tentar ir por volta por cima. Ela está pensando que ela está ganhando. Mas na verdade, quem vai conseguir tudo no final vai ser o Otto que vai destruir a Tânia. Mas antes ela vai dar uma aprontada aí e uma reviravolta danada na novela. Então não perca as cenas dos próximos capítulos de Poliana, a moça, que está incrível. Já vai deixando aquele super like e se inscrevendo. Olha que mesa bonita. Olá. Obrigado pela parte da minha cota. Já apareceu mais cedo na minha cota. Já dei a cota do dia já. É, prometido. É.